Bom, nós estamos comemorando, porque a razão é muito forte para comemorar os dados que refletem a qualidade de vida aqui no município de Francisco Beltrão, dados esses feitos por um instituto independente, que é a FIJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e que em 2010, na medida de 2010, ele posicionou Francisco Beltrão em 20º no Paraná, os dados de 2011 colocou Francisco Beltrão em 17º e agora houve uma surpreendente melhoria e elevação, que colocou Beltrão em 10º lugar no Paraná e consolidou o primeiro lugar no sudoeste do estado e atingiu entre os 5.565 municípios pesquisados, ou seja, todos os municípios brasileiros, uma posição de número 195. E os dados que servem como base principal para essa pesquisa são dados da saúde, da geração de emprego e renda e de educação. E tem uma série de outras ações que também interferem nessa área, por exemplo, os programas sociais. Eles interferem na saúde, interferem na educação e mesmo em geração de empregos. Preparam melhor as pessoas, inclusive profissionalizando-as. Nós temos aqui no município essa estrutura dos parques, estrutura das academias, tudo isso reflete em saúde e melhora os nossos dados. Então é um conjunto de ações e não é um resultado conquistado somente pelo poder público, mas é um resultado obtido por todos, por toda a população, pelos empreendedores que geram oportunidade de trabalho, pelas entidades que fazem a parceria para o trabalho social. Então realmente nós estamos comemorando esses dados, mas queremos sem dúvida alguma dividir com todos. Obrigado. 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 Obrigado.